E a gente tem a situação lá em Ouro Preto, que é preocupante o que está acontecendo em Ouro Preto. A gente começou com uma imagem aqui de Ouro Preto. Olha só, são várias as imagens que estão chegando. Essa imagem de Ouro Preto, Lombardi, é por cima. Eu vou dentro de instantes colocar a imagem de Ouro Preto por baixo também. Olha, mas o que impressiona, primeiro com Ouro Preto, quando toda a terra vem embora e o casarão tem um casarão que ele está inteiro. E aí ele simplesmente evapora. Olha aí a imagem. É impressionante, impressionante isso lá. E vai embora. Vai embora. Olha o barulho. Tu põe, ouça. Parece, sabe o que? Uma implosão. Sabe quando você vai acompanhar uma implosão de um prédio antigo e desaparece na poeira ali e dá para ouvir o barulho da mata descendo, as árvores sendo arrastadas pela lama? Tudo isso por conta da chuva. A gente começa o Balanço Geral com duas coberturas jornalísticas importantes para você. Ouro Preto, Minas Gerais, imagens impressionantes. Ouro Preto é uma cidade histórica, né, Gotinho? Cidade histórica. Uma cidade maravilhosa, uma cidade maravilhosa, linda e esses casarões, casarões do tempo do império. Olha, deslizamento de terra agora há pouco, deslizamento de grandes proporções destruindo casarões do centro histórico de Ouro Preto em Minas Gerais e o nosso repórter já está chegando no local, Gabriel Rodrigues. Já tem a imagem do Gabriel, já está, olha só, se aproximando da região. Alô, Gabriel. Notícia que pegou a todos de surpresa. Centro histórico Ouro Preto, uma das regiões mais conhecidas e turísticas do Brasil. Em breve chegando no local para trazer as informações para a gente, mas a imagem é impressionante. É uma das imagens do dia, hein, Gabriel? Isso mesmo, Gotinho, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A gente segue aqui na estrada rumo ao Ouro Preto, pegamos uma rota alternativa porque os acessos convencionais da cidade que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte, eles estão interditados. Estamos indo para um caminho alternativo para conseguir chegar na região central de Ouro Preto, onde acabou de acontecer esse deslizamento do Talude. Dois prédios históricos, como vocês podem ver aí na imagem, foram atingidos por esse deslizamento. Um deles, inclusive, é tombado pelo patrimônio histórico, ele é do século XIX. No outro funcionava um galpão, só que o local já tinha sido evacuado, tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Defesa Civil, no início da manhã, justamente porque já existia o risco de que esse morro, conhecido como Morro da Forca, acabasse se rompendo. Isso aconteceu, ninguém ficou ferido nessa história, mas a situação na cidade ainda é bastante caótica. Afinal de contas, essas chuvas que encharcaram o solo da cidade, elas vêm provocando uma série de deslizamentos por lá. No dia 8, um homem morreu soterrado na cidade de Ouro Preto e agora os esforços estão voltados para preservar a vida na cidade e evitar que pessoas acabem sendo atingidas por possíveis outros deslizamentos que ainda são previstos para acontecer na cidade. A gente segue no caminho e se der tempo, ainda hoje, no Balanço Geral, chegando lá, a gente mostra a situação do local. Olha que interessante, os acessos, a Minas está sofrendo tanto com as chuvas que para você fazer uma viagem de uma hora e meia, hoje você pode demorar três, quatro, cinco horas para chegar ao local. Por quê? Porque os acessos estão interditados por conta da movimentação de terra, por conta dos alagamentos, por conta dos desmoronamentos, por conta da ventania que atingiu Minas nas últimas horas.